RKA4JL – E aí, tudo bem? Nesta aula, vamos ver a formação do pólen. Já discutimos muitas coisas a respeito de uma flor, a sua estrutura, o que tem dentro dela, mas o principal objetivo deste vídeo é ver como os microsporos são formados. Então, deixa eu pegar essa parte aqui, que tem as células esporogênicas, essas células rosas que você vê aqui dentro, e também já vimos como elas se dividem através da meiose para formar os microsporos. Neste vídeo, vamos ver quais mudanças ocorrem dentro desses microsporos para que um pólen seja formado. Vamos lá! Vamos começar falando sobre as que aconteceram e, para isso, temos que olhar para essa parte. Temos o tapete e essas células aqui dentro, que depois formam os microsporos. O tapete, basicamente, é essa camada aqui. E por que ele é importante? Porque as células nessa parte são grandes e, dentro, tem muito citoplasma que fornece o alimento para as células que estão crescendo. Além disso, dentro do tapete temos microsporos, que são formados por divisão meiótica, e, portanto, são haploides. Agora, vamos olhar as mudanças que acontecem nos microsporos. Deixa eu dar um zoom em um aqui. Então, temos um microsporo haploide e ele tem uma membrana que é igual à membrana de células. É similar à membrana plasmática, mas em torno dela tem esse microsporo, que começa a secretar outra camada que se chama entina. Ela é feita de celulose mais pectina. Agora, essas são as substâncias que fazem essa camada. Mas quem produz entina? O próprio microsporo. Mas qual é a necessidade dele produzir essa camada, já que tem uma membrana plasmática? A resposta é que esse microsporo, que mais tarde se transformará em pólen, será lançado para fora para se fundir com o gameta feminino. Agora, essa camada tapete que está fora, que fornece o alimento para o crescimento das células de dentro, digamos, pensa que essa entina não é o suficiente para os microsporos. Por isso, ela secreta uma substância chamada esporopolenina, que fica ao redor desse microsporo, produzindo outra camada chamada esina. Imagine um tipo de resistência ou proteção. É isso que a esina faz. Na verdade, essas duas camadas fazem esse papel de proteger o pólen. Agora, vamos entender o que está acontecendo dentro do pólen. Ele é haploide porque o microsporo era, e não tivemos nenhuma divisão celular até aqui. Mas, agora, a mitose vai ocorrer dentro da célula. Com isso, o núcleo vai se dividir em dois, mas o citoplasma ainda não vai se dividir. Com isso, uma célula grande vai ser formada, que tem mais citoplasma e mais conteúdo celular. Além disso, uma pequena seção celular é formada, que gradualmente forma uma célula completa, que flutua dentro dessa grande. Essa célula está dividida em uma célula grande e uma pequena, sendo que a grande é chamada de vegetativa ou célula do tubo, e a menor de célula geradora, porque ela dá origem aos gametas masculinos. A maioria dos pólen são liberados nessa fase. É o estágio de duas células, onde temos células vegetativas e geradoras. Agora, os pólen são lançados. Vamos ver, rapidamente, a seção transversal do pólen aqui de novo. E essas células esporogênicas de dentro finalmente crescem e formam os pólen. Mas, durante esse processo, as camadas de fora lentamente se tornam fibrosas. E, em algum lugar aqui e aqui, em ambos os lados, a tensão aumenta e a entrada explode, liberando o pólen. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima! E até a próxima! Vou mostrar-nos mostrando! Abertura